Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Vino de Nação. Bora trazer aqui para vocês a escalação do confronto daqui a pouco entre Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro no Barradão. É a raposa em busca de uma vitória para recolocar o Cruzeiro novamente em uma pontuação mais favorável, pensando em acesso. Estamos aí a 9 pontos do G4 e aí com uma combinação de resultados podemos diminuir até para 6 pontos essa diferença. Então é pensamento positivo e vamos trazer aqui os 11 jogadores que terão essa missão de trazer os 3 pontos para Belo Horizonte. Beleza? Não só a escalação, outras informações você vai acompanhar a partir de agora neste vídeo. Antes eu já peço para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito fechado estamos rumo aos 20 mil K e também já peço para você deixar o like porque dessa forma você ajuda bastante o canal a engajar aqui os seus conteúdos. E nação celeste eu gostaria de informar que este vídeo é patrocinado por Futebol Team, simplesmente o melhor jogo de gerenciamento gratuito para você. Lá você participa de partidas reais, joga de forma online, cria seu time do zero, constrói seu patrimônio e contrata os melhores jogadores. Personalize seu time, treine cada um deles e abra aquele pacote maravilhoso e seja campeão. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários, chame os amigos e se dividem. Bom nação, sem mais demoras, bora trazer para vocês a escalação. Deixa eu só pontuar anteriormente que o Cruzeiro tem aí alguns desfalques para essa partida contra o Vitória no Barradão, partida que acontecerá a partir das 21 horas e 30 minutos e são 5 desfalques para este jogo. O Henrique e o Stênio que estão na transição física para estarem à disposição do Felipão. Já estão há um tempinho já nesta posição, né? Temos a ausência do William Podker por uma lesão na coxa grau 2. Temos a ausência do Jatum, no caso do Jatum Silva, o Jatum da base, porque recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe do CRB. E temos também o Léo, né? Que ele chegou ali a treinar, né? Juntamente com o pessoal do Cruzeiro, né? Juntamente com os outros jogadores, mas ainda não está 100% fisicamente. Então acaba sendo uma ausência também nesta possível lista de relacionados. Fechado? Jogadores que estão voltando a estar à disposição, o Cruzeiro tem o Ayrton, né? Que ficou fora do confronto contra o CRB. Foi uma peça importantíssima que ficou de fora. Volta a estar à disposição do Felipão, beleza? E a lista de pendurados, nação, é enorme. São nove jogadores que estão pendurados e se receberem o cartão amarelo durante este jogo contra o Vitória, ficam fora, consequentemente, do próximo jogo, que é contra o CSA no Nerão, né? Então o Cruzeiro tem aí o Lucas França e o Fábio pendurados, tem o Ramon, o Kaká e o Manuel pendurados, o Matheus Pereira, tem o Adriano e tem também o Rafael Sobbs, beleza? Esta é a lista dos jogadores que estão pendurados no Cruzeiro, beleza? Então sem mais enrolação, bora trazer para vocês aqui a escalação. O Cruzeiro vai ter aí duas mudanças referentes ao confronto contra o CRB. Entrará em campo com o Fábio no gol, na lateral direito o Cáceres, a dupla de zaga permanece Ramon e o Manuel e do lado esquerdo teremos o Matheus Pereira. No meio de campo tem uma das duas mudanças, né? Teremos ainda Adriano jogando na função de volante, ao lado dele o Jatson sem base, sai o Jatson com base por conta da punição do terceiro cartão amarelo e entra o Jatson sem base e também nesse meio de campo tem o Felipe Machado. Então o Feliponi mantém os três volantes, todavia muda-se aí apenas um Jatson pelo outro. E lá na frente acontece a outra mudança, né? Que é a entrada do Ayrton no lugar aí do Wellington. O Ayrton ficou suspenso para o jogo contra o CRB. Entrou o Wellington e agora o Ayrton volta como titular na equipe do Cruzeiro, né? E aí consequentemente formando esses 11 jogadores, além do Ayrton no ataque, temos também o Arturo Kaique e o Rafael Sopes. Beleza? Então recapitulando, Fábio, Cáceres, Ramon, Manuel, Matheus Pereira, Adriano, Jatson sem base, Felipe Machado, Ayrton, Arthur Kaique e o Rafael Sopes. Fechado, nação? E onde assistir o jogo, Jumar? Bem, nação, vocês terão aí duas opções, digamos assim. O Premier, todos os jogos do Cruzeiro você consegue acompanhar pelo Premier e uma outra opção também é pelo Sport TV. Fechado? Então, vai ser a narração do Rogério Correia, comentários do Bob Faria, lamentavelmente, e também do PVC. E vai ser aí esse trio que vai estar comandando, né? Tanto no Premier como no Sport TV, a transmissão da partida para vocês. Fechado? Repito, a bola rola a partir das 21 horas e 30 minutos. Beleza, nação? E claro, né? Nunca é demais lembrar que aqui no canal Cruzeiro Nostalgia também fazemos a transmissão para vocês da partida. Legal? Via Itatiaia, a transmissão, com a narração do Alberto Rodrigues, comentários do Samuel Venâncio e companhia. Maravilha, nação? Então, um apanhado feito, trouxe escalação, desfalques, quem está voltando, onde assistir, pendurados, enfim. Trouxe todo o panorama do confronto de daqui a pouco, que se Deus quiser, vai sair, né? Vai ser finalizado com os três pontos para nós, para o Cruzeiro. Fechado, Chinazu? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Eu fui e tchau!